Olá galera do YouTube, Chef Fabiano com mais um vídeo no canal Dessa vez eu quero fazer uma batata frita aqui ó Vamos lá Tá descascada já? Essa aqui é aquela roxinha lá que é boa pra fazer frita É melhor que a lavada branca lá né Vou tirar a casca dela com esse descascadorzinho Aqui eu já regolei o mandulinho na medida certa Ó Aqui ó, só soltando a fiela pra não ficar colada uma na outra Isso aqui dá pra você fazer em casa, dá pra você fazer pra vender Fica show de bola Aqui ó, douradinha assim ó Tá bem sequinha já era Aqui ó, vai jogando em segundo os papéis assim ó Bota os papéis aqui pra formar as camadinhas Esse papelzinho sorvente pra poder, tá vendo? Tá sequinha Tá bem sequinha Quer saber se tá crocante ó, você bate com o pauzinho ó Ó Teco, teco, teco Tá crocantezinha, já tá pronta Só que eu espero uma horinha pra ela dar uma secada nesse óleo né Aí já mostra o próximo passo Aqui tá pronto ó Vou tirar aqui a papelzinho Tá tudo sequinha Olha que coisa bonitinha Vou botar um salzinho aqui ó Tá salgadinha, agora a salzinha Vamos ver se tá boa Muito macia e saborosa Pronto pessoal, é só isso mesmo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ficou muito bom Eu adorei Nossa, muito bom Eu também Aí, tá vendo aí? Dom Marigato Até o próximo vídeo Fique com Deus Aí, dom Marigato Goza Tchau 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 Tchau